Você já fez algum pressionamento no rosto? Então responda agora, chega agora do quadro, entrevista com o especialista. Boa noite. Boa noite. O senhor é? Vitor. O senhor trabalha com? Harmonização facial. Mexer na cara é caro? Depende do que for fazer, tem muita coisa. Tem full face que a gente chama, né? Que é harmonizar o rosto inteiro, tem gente que você quer fazer lá. Cara, eu vou jogar e falar, o que eu preciso que você fala? Full face? Full face. É a cara toda. É o famoso feio pra caralho. É, o feio pra caralho. Full face é foda. Faz vezes a pessoa tem que mandar de CPF, né não? É. A gente fala assim, não, porque eu tenho toque. O senhor só faz exames de toque também? Não. O senhor tem noção de quando o senhor harmoniza um rosto, o corpo fica desharmonizado? Como é que faz, né? Você senta no corpo e 15 no rosto? Você senta onde? No corpo. Eu não tô sentando em lugar nenhum, doutor. Tô fazendo o meu trabalho normal. É, tá bom. Por favor. Harmonização de cu é uma realidade, não? Oi? Harmonizar cu? Eu nunca fiz, né? Na verdade. Eu fiz. Deixa eu te mostrar o antes. O antes. Eu vou até te mostrar o depois. Tá. O senhor fez a harmonização. O senhor é o antes ou o depois? Só pra eu... Eu sou um pouco depois. Eu faço botox, que é sempre, entendeu? E fiz um bioestimulador pra ficar um pouco mais jovem. Por que que o senhor não reza? Deus, por favor, senhor. O senhor sabe quando eu tô sofrendo. Tem gente que nem correza, tá adiantando também, né? Indireta! Né? Indireta! Eu não sou feia, eu sou velha. Brincadeira. Um respeito a todas as velhas feias. Um beijão pra comunidade velha feia. Um sorriso bonito, hein? É, meu, não é harmonizado, tá? Ele ri, ele fecha o olho e abre o cu, né? Gostei. Já mudou alguém tanto que você não foi lá? Já, já. E não reconheceu no celular? Não reconheceu no celular. E você tá rindo, mas você fez uma outra coisa. Já não. Mas pro bem, tá? Ficou bem bonita. E se a pessoa for cara de pau, quem faz a harmonização? O senhor ou o marceneiro? Marceneiro. E eu fui preencher meus lábios, mas errei. Meu nome e tive que rasurar. Isso vai tirar meus pontos? Eu mesmo não entendi a pergunta, eu sou total direito de não responder. Disse pra minha mãe que faria harmonização facial e ela disse que daria errado. Fui lá e deu errado. Com que cara vou falar com a minha mãe agora? Menos é sempre mais, tá? Coloca um pouquinho de preenchedor pra depois ver se precisa de mais. Você tem preenchimento? Não. Eu fiz nos lábios. Você fez? Ficou bom? Não, não, não é aqui, não. Ah, entendi. Minha tia tinha o sorriso invertido e fez a harmonização. Agora que está com os olhos invertidos, nariz invertido e boca divertida. Você pode ajudá-la a atravessar a rua? Ela não enxerga mais. Ela está toda invertida, né? Complicadíssima. Olha lá, ele não mexe um negócio, ele faz... Não mexe um... O senhor poderia harmonizar o rosto de Rodrigo Simas pro rótulo de galã fazer sentido? Boa. Boca inchada, bochecha alta, sobrancelha volumosa, queixo pontiagudo. A harmonização facial é o mesmo que uma alergia grave? O que ele põe aqui pra ficar quadrado? Preenchedor. É um gel, é um ácido. Que depois sai, não? Sai, com o tempo sai. Mas pode reverter, pra se a gente achar exagerado. Mas a gente nunca exagera. Não, o senhor não, mas tem os amigos às vezes. Parece Bob Esponja, já viu? Já. Não parece Bob Esponja? Está maravilhoso. Eu te amo muito. Entendi. Você pôs um pouquinho, né? Não. Não tenho. Eu não tenho. Senhor trapézio. De verdade. E dói, não é uma cânula? É uma cânula. Mas é anestesiado, o paciente sente nada. Mas depois sente remorso, né? Sente remorso. Não estou disposto a esquecer... Qual o restante? Não lembro essa música. Como é que tem discernimento pra mudar o de ficar o rosto de alguém que você não sabe? É uma música clássica. A esquecer seu rosto... Seu rosto de vez. De vez. Agora lembrei. Eu acho que isso é tão... Normal. Dizem que sou... O louco veio pra mim, né? Por eu ter um... Gosto. Assim. Gostar de quem não gosta de... Mim. Jogue suas... Mãos. Para. Céu. Iá. Gradeza. Si. Haca. Ti. Vé. Á. Gain. Ki. Poderia. Gostaria. Você gosta daquela? What a peeling. What a... Minha cara harmoniza com o quê, doutor? Peixe ou carne? Peixe. A resposta era nada, tatá. Seu gosto perfeito como é. Te amamos do jeito que nasces. É, tá certo. O senhor tem um narizinho bonitinho demais. Uma tomada, né? Quase. Não, doutor. Mas eu posso ligar meu carregador? A mim pode. É 220. Seu me acha feio? Namorado. Eu não me importo com isso. Eu tô acostumada. Seu me acha feio? Não, cê é lindo. Não. Olha ele. Cê é lindo. Dormiu no meio da frase. O que você faria no meu rosto? O que você mudaria? Não fala tudo, não. Fala uma parada maneira. Só uma parada maneira. Legal. Diferente ao consultório. Boa tarde, boa tarde. Tem uma revista. O que você harmonizaria? Primeiro de tudo, o paciente nunca fez nada, toxina. Faz um botox. Isso eu já uso. Ah, tá. É. Faz um botox, já melhora. Mas eu não vou ficar sem expressão? Não. Só vai tirar... Não, olha... Não. Só vai tirar... Nada a ver. Vale mais a pena ser feio, que eu tô milionária. Já vivi um relacionamento botóxico? Botóxico, não. Mas é possível harmonizar um pênis com um saco, para que o conjunto pareça um beaglezão do óculos? Doutor, a gente não tem que falar mais da língua, né? Não, não. Quem harmoniza rosto, degusta a cu? Degusta... Meu Deus! Eu não sei quem é, mas você... Há uma traição. Eu não tinha entendido essa pergunta. Colocar a culpa na minha dicção, uma traição, uma traição, outra galera é foda. É, você falou muito rápido, doutor. Foda. Ela é harmonizada? Oi? Já fiz bastante coisa. Por isso que não sabe nem o nome, né? Já fiz. Bianca, qual o seu nome, querida? Não é o mais. Posso chamar de Márcia? Tivei modificando ao tempo. Meu vizinho harmonizou os bagos e fez um já revelação do seu novo sacão. Achou escroto, doutor? Não, olha só, cheguei lá, tá? Vou harmonizar aqui. O que mais te incomoda no seu rosto? O rosto. O rosto? Vai fazendo em mim, vai mudando no meu rosto. Ó, um botox, tirava no facão, nariz na metade, projetava um pouquinho a boca, projeta? Isso, aí. O telefone reconhece, se você fizer isso, não reconhece? É, se eu abrisse o indicamente com a buceta, acho que sim, com o rosto. Posso fazer o que eu faria no senhor? Ah, vai. Eu levantaria um pouco as sobrancelhas. Assim. Ih, gostei. Vou ficar com um peixe igual você não, né? Vai, pelo amor de Deus, vai. Não sou peixe, eu sou piranha e sou o meu não sábio. Você coloca... Eu ia falar uma coisa, eu ia falar lá. É, seu anjo da guarda acabou de agir, tá? Você chega em casa, você se ajoelha e fala, obrigada, meu anjo da guarda. Ele tá suado assim, ó. Estive no especialista, ela ia falar um negócio, ela ia ser preta, mas ela ia dar a resposta dele. E o que adianta o preenchimento do rosto, doutor, se o coração está vazio? Se a solidão bate na nossa porta, e a gente tenta procurar algum sentido na vida, nas coisas ao redor, e a gente não encontra. O tempo passa, a vida passa, os filhos crescem. Você olha no espelho e pensa, que merda, eu preciso de uma lapa plástica. Será que a plástica vale o sentimento que fica aqui? Eu posso mudar o meu rosto, mas eu mudei meu sentimento? Eu mudei meus traumas familiares? Eu fiz alguma coisa pra balançar essa blusa? Quem sou eu? Eu tenho um novo rosto, mas eu tenho um novo passado? Você quer fazer harmonização? Você faz. Agora, não tente apagar o seu passado. Se você fez uma coisa errada, não vai ser esse doutor que vai fazer, porque ele é médico e não Deus. E com esse dizer, onde o senhor tá quase chorando, mas eu não consigo definir, porque não mexe a expressão, que eu termino a minha entrevista. E muito obrigada, doutor! E muito obrigada, doutor!